Olá, meu querido, minha querida, a paz do Senhor para todos vocês, internautem aqui do canal. Estamos aí com vocês, amados, estamos alegres, estamos felizes por estar comunicando com meus queridos, amados irmãos, em Cristo Jesus, povo de Deus, povo abençoado, e eu volto novamente a gravar esse vídeo para abençoar a tua vida. Peço a você, meu amado, que não pule esse vídeo. Por favor, em nome de Jesus, nos assista e divulgue esse vídeo nas redes sociais, porque é um vídeo de oração, e a oração move as mãos de Deus, e a oração é a chave da vitória. Você já ouviu várias vezes, pessoa, dizer, oração é a chave da vitória. Você crê? Se você crê, assista esse vídeo até o fim. E se você crê que o poder da oração, que você vai ser abençoado nesta tarde, nesta manhã, nesta noite, nesta madrugada, através da oração, clique também no botão e se inscreva, que vai aparecer aí ao lado. E logo em seguida, o sino das notificações, clique também nele, programa ele para todos. E sejam abençoados, abençoando o canal Família Abençoada, e você está sendo abençoado pelo Senhor, nosso Deus. Palavra para a nossa meditação e a oração ao teu favor. Profeta Isaías 41, e o verso 10. Não tema, porque eu sou contigo. Deus já está falando com você. Abre o teu coração e entenda o que Deus quer contigo nesta tarde, nesta manhã, nesta noite. Eu não sei a hora, mas na hora que você ouvir, entenda que nós lemos. Deus, ele é contigo. Não tema, porque eu sou contigo, disse o Senhor, nosso Deus. Deus está dizendo, amado, que ele é conosco. Então, se Deus é fiel à tua palavra, como disse a palavra de Deus, Deus, ele é fiel à tua palavra. E ele está falando que, para nós, não temer que ele está conosco. Deus está contigo, porque ele é fiel à palavra dele. Então, a tua bênção, minha irmã, a tua vitória, já está assinada pelo Mestre. Já está confirmada pelo Mestre. Já está decretada pelo Mestre. Então, não olha para a direita, não olha para a esquerda, mas olha para o Senhor, autor e consumador da tua fé, crendo que ele existe, crendo que ele é galardoador, para te abençoar. Deus, ele está conosco. Então, não pense que você está só. Não fique aí desanimado, dizendo, está tão difícil. Ninguém me entende. Olha, meu querido, não diga isso. Tem alguém que está olhando para você. Tem alguém que está vendo você dizer essas palavras. Deus está te contemplando. E Deus está te abençoando. Neste momento que você está nos assistindo, não tema, porque eu sou contigo. Eu te ajudo e te sustento e te seguro pela tua mão direita. E tu estás firme, porque tu estás nas mãos do Senhor. Aquele que está na mão de Deus está seguro, está protegido e nenhum mal chegará sobre a tua tenda. Aí cumprirás promessa, que Deus falou, que nenhum mal chegará sobre a tua tenda. Mil à tua direita. Pode ser dez mil à tua esquerda, mas tu não serás atingido, porque Deus está contigo. Ele falou, está falado. Ele determinou que está conosco. É somente nós crer. É somente nós acreditar. Aleluia. Crê, meu irmão. Crê, minha irmã. Deus está contigo neste momento. Esta prova, esta luta, isso não é nada. Maior é Deus. Deus, ele é maior. Deus é maior do que os problemas. Deus é maior do que as lutas. Deus é maior do que tudo que você possa pensar, imaginar. Deus, ele é maior. E se Deus é maior, ele vai te ajudar a vencer. Ele não quer que você caia, porque ele está te segurando. Ele está te abençoando. Ele está contigo neste momento. Ore comigo, mas ore com fé. Eu creio que o Senhor está presente todas as vezes que meditamos na tua palavra, todas as vezes que entramos na tua presença. Invocamos o teu nome. Invocamos o teu nome, pedindo a tua bênção, pedindo a tua infinita misericórdia. Alcança agora, Senhor, alcança agora, meu Pai, esta pessoa que parou para ouvir esta oração. Que a mão divina do Senhor vai tocando, que a mão misteriosa do Senhor vai aproximando e vai repreendendo a fúria do inimigo. Todos os levantes, será repreendido, todos os levantes do inimigo, será repreendido contra esta vida. Meu Deus, e o abençoa em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fique com Deus, amado. Fique na paz do Senhor. Fique com Deus, amado.